Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Souto Ficha em Brasil e a loja Chum Pesca aqui em Palhoça. Florianópolis é uma cidadezinha pequenininha aqui perto de Palhoça, só pra vocês saberem. Pessoal, eu tô com o Júnior aqui, parceiraço, tá? Pra firmar a parceria entre o Souto Ficha em Brasil e a Chum Pesca. Aqui vai ser a loja de referência pra mim e pra vocês também, quando vocês quiserem, todos os produtos que eu trabalho e também outros produtos do mercado que tem produto de qualidade, beleza, Júnior? É isso aí, Filipe. É, te agradeço, tá? O Júnior é meu parceiro já de Amazônia, esse ano, 2020, ele foi pra lá e arrebentou junto com a Emily e esse ano ele vai de novo também. Então se você quiser também ir pra Amazônia, vem conversar com o Júnior, vem aqui na Chum Pesca, ele tem muita experiência pra passar pra vocês. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Chum Pesca aqui em Palhoça, é só vir pra cá, vocês vão ter todos os produtos, toda assistência, inclusive tem assistência de carretilha, molinete e vara, o paulista. E uma coisa muito legal, o pessoal aqui faz uma rota até a região de Araquari, Joinville, tudo que você precisar de produto, eles enviam pra você ou coletam o seu produto pra manutenção, tá bom? Uma vez por semana. Uma vez por semana, se você quiser, comprou uma vara, uma carretilha, eles entregam aí na sua região, tá bom? Então qualquer coisa, aqui embaixo na descrição vai ter o contato do Júnior, da loja, o Instagram também, o site deles pra você tirar todas as suas dúvidas e ver todos os produtos. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês um conjuntinho da I-100 que vocês encontram aqui na loja. É isso aí, bora lá. Galera, pra você aqui na região de Florianópolis, que gosta de pescar um robalhinho, tem dois conjuntos aqui que eu separei. Um específico pra jig head e um pra plug, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o jig head, carretilha Shotokan com a vara Hokkaido 14,66, uma vara mais longa, uma vara com acabamento muito bonito, aqui emborrachado, bipartido e componentes Fuji, uma vara de extrema qualidade pra você pescar no jig head. Eu gosto muito da carretilha Shotokan, lembrando que ela não é marinizada, então você tem que passar sempre uma água doce depois do uso, mas a carretilha é fantástica pra linhas finas e alta sensibilidade, tá? Então, um conjuntinho que eu vou deixar aqui na loja montado, se você quiser, você vem aqui na Chumpesca e pede por esse conjunto. Vara Hokkaido 14,66, conjuntinho com a Shotokan. Perfeito pra pescaria de jig head aqui na região de Florianópolis, nosso litoral catarinense. Outro conjuntinho que eu vou mostrar pra vocês aqui é um conjunto pra plug, pra você que gosta de pescar aqui no mangue, de caiaque, embarcado, desembarcado. O conjuntinho mais em conta é a vara Ishidai, que é a nossa vara de entrada, mas é sensacional. Uma vara de ação média, excelente pra quem faz arremesso de flipcast, com um conjuntinho com uma Yoshi. A Yoshi também é uma carretilha parecida com a Shotokan, porém ela tem um pouco mais de capacidade de linha, então você pode utilizar em outras pescarias também, vai muito bem. Então, conjuntinho Yoshi com a vara Ishidai, essa aqui é uma 12 libras, muita sensibilidade e bons arremessos com precisão no mangue. Beleza? Vocês encontram aqui na Chumpesca, só chegar aqui e falar com o pessoal, falar com o Júnior que eles fazem um precinho bacana. Fala que falou comigo que aqui se resolve tudo. Beleza? Pessoal, aproveitando que eu vim aqui na Chumpesca, uns serviços que ele oferece aqui, o Paulista tá aqui comigo, prazer Paulista, obrigado aí. Eu trouxe as minhas carretilhas pra o Paulista dar uma olhada, fazer uma manutenção, eu tenho essas carretilhas há 3 anos já, eu nunca fiz uma manutenção um pouco mais completa, então eu trouxe pro Paulista que é experiente nisso pra fazer pra mim. E é uma carretilha que eu usei tanto no Sal quanto na Amazônia. Então é bom depois de um tempo pra você, que nós pescamos um pouco mais, se você pesca esporadicamente, a cada 6 meses a um ano, fazer uma boa manutenção no seu conjunto. Eu, como pesca há mais tempo, com mais frequência, é bom estar um pouco mais em cima do produto pra cuidar, né pessoal? Quem cuida da carretilha tem pra vida toda, é ou não é, Paulista? É isso aí. Então tem que cuidar do produto. Então traz aqui na Chumpesca, o Paulista faz tanto uma manutenção mais simples, uma limpeza, como uma manutenção mais profunda ou até um conserto de algum componente que esteja danificado. Paulista, essas aqui então são as yours, vou deixar as 3 pra ti. São carretilhas pra você dar uma olhadinha pra mim e ver tudo que tem pra fazer, você faz. Eu não sei se elas estão boas ou ruins, então você dá um trato pra mim e depois passa o feedback. Beleza, fica frio, vai ser tratada com carinho aqui. Perfeito, então não tem erro. Não tem erro. Obrigado, tá? Nada. Pessoal, Chumpesca precisou, fala pro Paulista.